Smartphone Redmi 13C tem gravador de áudio? Eu vou falar mais detalhes neste vídeo. Você seleciona a pasta ferramentas e aqui você seleciona a opção gravador. Este modelo sim tem gravador de áudio, você consegue gravar o áudio. Aqui é opções de configurações do gravador de áudio e sim, esse smartphone tem essa opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.